Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá então configurar o nosso drone, né? Pessoal, só pra gente adiantar aqui, é o seguinte, ó, eu vou fazer um vídeo aqui do drone e como é que ele tá, tá? Então ele tá aqui, ó, ligado pela USB no computador, tá? Só pela USB, meu rádio já está ligado aqui, certo? Meu rádio ligado e bindado com meu receptor, ok pessoal? Fala, Fabiano, como é que você não vai fazer vídeo de ensinar a bindar, de configurar o rádio? A gente já tem um monte de vídeo no canal, segue as outras séries lá que vocês vão conseguir fazer tudo certinho, é tudo igual, tá? Não muda, ok? Então o que nós vamos precisar além de tudo isso? Uma bateria, tá? Eu vou usar essa 4S 4000 mAh aqui no drone, mas eu vou configurar ele também pra uma bateria menor, pra ficar com um voo mais gostoso no FPV, beleza? Então vamos lá, o que nós precisamos basicamente? Betaflight, aqui na última versão, 10.9.0, link pra baixar o Betaflight tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Aliás, vai ter mais coisa, mais arquivos aqui na descrição do vídeo, então fica atento, fechou? Bom, bind o rádio, o rádio com seu receptor, ah, Fabiano, eu não sei, tem vídeo no canal ensinando a fazer isso. Ah, Fabiano, mas você podia explicar melhor, tem o curso aqui do canal que ensina a fazer tudo isso, de tudo que é jeito possível e imaginário, fechou? Então vamos lá, seguir pra nossa série. O que nós vamos fazer? Eu já liguei na minha USB aqui e já colocou aqui na CON5. Ah, Fabiano, se o meu não está funcionando, dê uma olhada aqui embaixo no canto inferior, tem todo o passo a passo no Betaflight, que é pra você atualizar o teu Windows pra fazer, ou seja, faz nessa ordem aqui, né? Instala o driver pra USB, depois se não der certo, vai indo até ele conseguir conectar aqui. Então vamos lá, vamos conectar aqui, né? Eu já tá, o meu drone já tá configurado, mas a gente vai fazer do zero. Então eu vou entrar aqui no CLI, lembrando, eu uso Betaflight em inglês, tá? Quem quiser usar em português, deixa eu desconectar aqui, quem quiser usar em português, aqui na parte inferior aqui do Betaflight, tem pra você escolher, certo? Ah, mas o meu nome tá diferente, é porque eu uso em inglês. Se você tiver aqui em português, os nomes vão mudar todos. Eu não gosto, mas nada contra quem queira usar assim, beleza? Então vamos lá, clica aqui no conectar, e eu vou entrar aqui no CLI, certo? Aqui no CLI, eu vou, depois que ele fizer tudo, eu vou digitar B e L, que é pra ele entrar em bootloader. É a hora que a gente vai atualizar o firmware, ok? Então tá aqui, ó, em DFU STM32. Vou entrar aqui em firmware flasher, certo? A nossa controladora aqui, é uma Omnibus F4SD. Então vamos lá, descer aqui até achar a Omnibus F4SD. Opa, passou aqui. Omnibus F4SD, fechou? Clicou aqui, nós vamos escolher a versão 4.4, certo? Bom, vamos lá. Aqui mudou um pouco o Betaflight. Agora, o que a gente tem aqui? O protocolo de rádio, né? Eu tenho aqui Crossfire, Ghost e S-Bus, que são padrões. Se eu quiser colocar só o Crossfire, o que muda nisso? A versão do Betaflight vai ficar mais leve. Vai ficar mais rápido o boot da controladora. Você usa menos coisa, vai ocupar menos memória. Então, é interessante você escolher só o protocolo que você está usando. Eu vou deixar aqui, como eu uso o ExpressLRS, somente o Crossfire, certo? Então aqui, de novo, aqui embaixo, Order Options. O que a gente tem? GPS, LED Strip, OSD, na versão SD, que é o que a gente vai usar. O OSD em HD, PinIO. Não precisaria no primeiro momento, mas eu vou deixar aqui depois. Então, eu vou tirar o GPS, que não vai ter GPS agora, não vai ter LED Strip, não vai ter OSD e HD, certo? Então, por quê? Vai ficar mais rápido de a gente carregar. Fechou isso daqui? O que eu vou fazer? Clicar aqui em Load Firmware Online. Ele vai compilar somente com essas informações que a gente tem, certo? E aqui, Flash Firmware. Ele vai carregar o firmware, vai apagar tudo que tem ali. Lembrando que eu marquei aqui, ó, No Reboot Sequence e Full Chipper Ace, ok? Então a gente vai esperar as barrinhas aqui embaixo, apagar inteiro e gravar o firmware inteirinho. Fechou? Aí, terminou de gravar tudo, certo? Ele desconectou do Betaflight. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui em Connect de novo. Ele vai falar que não tem nenhuma das opções padrão da controladora estão carregadas. Se eu quero aplicar o Custom Default, ou seja, tudo que é padrão. Então, apliquei, ele vai carregar todas essas configurações na controladora e aparece para eu conectar de novo. Fechou? Então, aqui o que a gente tem? Tem alguns problemas aqui. O acelerômetro está ligado, mas ele não está calibrado. Então, corrija esses problemas antes de continuar. Então, vamos mudar aqui. Você vê que ele está torto ali. O drone está torto e ele está retinho lá na mesa. Então, vou clicar aqui em Calibrate Acelerometer. E para resetar os eixos, ok? Então, vou erguer aqui a frente do drone. Está correto. As laterais estão tudo corretas. Deixa o drone nivelado. Eu estou usando ali uns calcinhos embaixo dos braços. Por quê? Eu costumo colocar, vocês viram na montagem, a antena eu coloco presa ali por baixo do braço do drone. Então, acaba deixando ele torto. Para calibrar o acelerômetro, é interessante a gente fazer isso. Beleza? Então, vamos lá. Em portas. Aí, aqui o que vai estar legal? O meu receptor, eu soldei na White 6, no TX6 e no RX6. Então, vou deixar marcado aqui, Serial RX. E o VTX, a gente colocou aquele canal lá que vai controlar o VTX, no TX3 lá da nossa placa. Então, venho aqui no TX3 e vou colocar aqui, ó, meu VTX no modelo IRC Trump. Eu preciso configurar isso aqui. Vou clicar aqui em Save Reboot. E vou conectar novamente. Então, aqui o setup está correto. As portas estão corretas. Configurações. Aqui, o que tem de legal? O que a gente tem aqui, ó? O giro, o update e o PID Loop Frequency. Oito e dois, tá bom. Eu vou, depois que eu voar, eu vou testar, aumentar aqui um pouquinho do PID Loop Frequency. Vamos ver se a controladora vai dar conta disso ou não. Certo? Mas, se não conseguir aumentar, vai ficar de 2 kHz, que está tranquilo para fazer o tipo de voo que a gente vai fazer. Vou desligar aqui barômetro, tá? Porque a controladora tem barômetro, mas eu não quero usar, que é o que vai regular a altitude do drone de maneira automática. Certo? Então, aqui, Craft Name, eu vou colocar aqui, Regra, que é o que eu sempre coloco em todos os meus drones, né? Câmera, não tem ângulo nenhum. Arming, é o ângulo máximo que eu posso armar o drone. Ele vem com 25 graus de inclinação. Para isso, para quê? É uma segurança para você não poder armar o drone na sua mão, por exemplo, quando ele está inclinado. Como segurança é legal? O problema é que, às vezes, você enrosca em uma árvore, alguma coisa, você vai ficar com o drone travado. Então, tem aqui, o que a gente coloca aqui, ó, na interrogação, ele vai falar, ó, que se eu colocar 180, vai desabilitar. Então, a gente vai colocar aqui 180. Tá ok? Então, vamos lá. Order Features, né? Para fazer as ativações e tudo mais, eu só vou desmarcar aqui o Air Mode permanente. Por quê? Porque eu vou deixar esse drone fazer voo estabilizado também. Ele é um drone que ajuda nisso, né? Hélice grande, motor mais lento e tudo mais. Tá? Bom, aqui do lado, né? Não mexam nessas configurações aqui. Isso aqui é tudo configuração padrão, né? E aqui o Beacon Configuration, eu vou ativar os dois, que é para ele bipar conforme algumas coisas. Então, e aqui embaixo no Beeper, eu vou desabilitar todos esses. Vou deixar o RCS Lost, ok? Desarmado, armado. Esse aqui, a gente vai desmarcar tudo aqui, ó. Vamos desmarcar tudo isso daqui, né? E eu vou colocar aqui, ó. Vou deixar aqui, ó. Tudo desmarcado. Eu só vou ter o RCS Lost e o RCS Set. Feito? Save Reboot. Conectar novamente. Aí aqui, configurações, ok. Power and Battery. Tudo certo. Não mexam nisso daqui. Presets. Isso aqui é se você quiser pegar um preset já padrão, né? Eu não concordo com isso. Mas, enfim. PID Tuning. Isso aqui nós não vamos mexer agora, tá? Por quê? Porque eu vou voar o drone, né? Vou voar, vou configurar direitinho. E nós vamos ter dois profiles, tanto de PID quanto de RAT. Conforme as duas baterias que eu vou poder usar. Fechou? Então, isso a gente não mexe agora. Vamos lá. Receiver. Ó. Eu estou usando via serial e somente com o Crossfire. Deixa eu pegar meu rádio aqui e ver se está ok. Então, o acelerador está ok. O IOL está correto. O HOL está correto. O PIT está correto. A chave para desarmar que eu uso aqui está ativada. E a que eu uso aqui para três modos de voo, tá? Beleza. Então, auxiliar dois e auxiliar quatro. Tá? Tudo aqui que eu programei. O que que tem aqui, ó? Vem aqui, ó. O Throttle está com o mínimo 989 e o máximo 2012. E todos os canais estão assim. Então, a gente vai precisar acertar isso quando nós formos lá no CLI. Certo? Modes. Tá? Então, vou adicionar aqui um range para armar. Com o rádio ligado, bindado, a de range. Eu vou armar aqui e usar a minha chave. E vou arrastar para cá. Vou salvar. Então, ó. Ele não vai deixar armar. Já salvei aqui. Tá ok. Beleza. O modo Horizon. Eu não vou colocar Angle, né? Ou até coloco Angle aqui. Vamos colocar Angle aqui, ó. Angle. Ou seja, que o drone faz tudo sozinho, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Vou mexer na minha chave de três... Opa! Eu coloquei no AdLink aqui. É a de range. Ó. Minha chave de três posições. De tudo para baixo. É o modo Angle. Vamos trazer aqui bem para o meio, ó. Tá vendo? Angle. Salvar. O meu Horizon. Qual que é a diferença do Angle para o Horizon? Ambos usam o acelerômetro do drone, né? Então, assim. Quando está em Angle, ele limita um ângulo máximo. Eu não lembro de cabeça. Tem umas... A gente pode configurar isso. No Horizon, ele deixa fazer isso. Mas o drone sempre se estabiliza na hora que você solta os comandos. Certo? E se eu colocar de tudo para cima aqui, ele vai ficar no AirMode, que a gente vai ativar aqui agora. Vamos pegar aqui, ó. AirMode. AirMode. Aqui, ó. AdRange. Então, o meu comando de tudo para cima aqui vai estar no AirMode, tá? Então, vou salvar aqui e vamos... Acho que tem um Beeper aqui também. Seria legal colocar. Acho que esse rádio aqui... Deixa eu ver aqui se eu tenho no Receiver, se eu ativei algum dos botões temporários aqui. Ativei aqui, ó. Auxiliar 5, tá? Auxiliar 5 aqui. Eu programei aqui no meu rádio, que é um... Vou ver se tem mais algum outro aqui. O 5, o 6, ó. O 5 e o 6. Então, vamos pegar aqui no Modes. Eu vou colocar aqui o Beeper, né? Beeper. Eu vou colocar aqui a de Range e, ó. Canal Auxiliar 5. Tá aqui. O meu Beeper. E salvei, tá? Então, é isso que a gente vai colocar de Modos de Voo. Salva. Clico umas 10 vezes pra salvar. Tá atrás do meu rosto aqui no botão inferior direito. Certo? E aqui, ó. CPU Load em 14%. Pessoal, é uma controladora F4, tá? Então, a gente não pode fazer muita miséria nela. Aqui ela vai ficar sobrecarregada. O que nós vamos fazer aqui agora? Motors. Aqui que agora a coisa ficou boa nessa versão do Betaflight. Eu vou ligar a bateria aqui no drone. Tá? E nós vamos ativar tanto o VTX quanto os ESC's agora. Por quê? Antigamente a gente precisava configurar isso no BL Helly Switch, uma série de coisas, né? O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui atrás do meu rosto. Eu vou ativar que eu conheço os erros, os problemas de ativar os motores. E eu vou acelerar o motor 1. Só que eu tô vendo, né? Vocês... Eu vou... Deixa eu filmar aqui. Aqui, pessoal. O que que tá acontecendo? Olha onde tá o motor 1. Tá aqui. Era pra tá nesse. Certo? E tá com a ordem toda bagunçada. Vou baixar aqui o motor 1. Deixa eu acelerar o motor 2, ó. Ele ligou lá na frente. Motor 2 é esse cara aqui. Motor 3. Vamos acelerar aqui, ó. Aí vem no lugar do 1. E o motor 4 tá lá em cima. Por que que aconteceu isso, pessoal? Porque, muito provavelmente, o cabinho meu do ESC lá tá fora de ordem. Ou esse ESC era feito pra colocar de lado, não colocar orientado. Nas versões mais antigas do Betaflight, o que que eu precisaria fazer? Eu precisaria ir lá no linha de comando e refazer a ordem. É muito mais fácil agora, né? Nessa versão nova do Betaflight. O que que eu vou fazer? Vou clicar aqui, ó. Em Reorder Motors. Ele vai dizer que eu entendo os riscos. E vou dar Start. Né? E o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, ó. Pedir pra eu. Deixa eu começar a gravar aqui, ó. Tô com o celular. Eu vou pedir pra... Ele vai pedir pra eu clicar no motor que tá virando. Né? Então, vamos ver se ele vai virar algum aqui. Ou não. Peraí, deixa eu cancelar aqui. Reorder Motors. I understand the risks. E Start. Deixa eu ver se ele vai... Vai cair em algum motor aqui. Deixa eu ver aqui. Vai filhão, vai virar o motor ou não? Ah, pera lá. Antes de fazer isso, eu preciso configurar... Me desculpem, pessoal. Deixo aqui, ó. Eu preciso configurar aqui, ó. Pra The Shot 300, tá? Desculpa, pessoal. Eu tenho que marcar aqui como The Shot 300, que é o tipo de ESC que a gente tá usando lá. E o Idle aqui, ó. Eu vou colocar 8%, tá? 8% de acelerador. Não, 8% é muito. Vou colocar aqui 7. E vou dar um Save Reboot. Desculpem, pessoal. Esqueci disso. Então, vamos clicar aqui no Connect de novo. Vamos lá em Motors. Né? Deixa eu ver aqui. Tá em The Shot. Deixa eu testar aqui. Ele ficou mais rápido, beleza? Então, vamos lá. Ó. Vou clicar aqui, ó. Em Reorder Motors. Né? Eu entendo os riscos e dá Start. Ó. Ele começou a virar ali o motor. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui na setinha. Né? E daí ele pede pra eu virar no... Clicar no outro, ó. Tô clicando conforme ele tá virando aqui na setinha, ó. Tô aqui. E agora ele vai pedir naquele lá. E vou dar aqui, ó. Save. Olha que legal, pessoal. Olha que coisa tranquila. Vou conectar aqui de novo. Vamos lá na aba Motors. Né? E, olha só. Se eu marcar aqui, ó. Eu entendo os riscos. Desculpa se tá balançando. Motor 1. É esse cara aqui, ó. Tá virando certinho aqui na ordem agora. Motor 2. É aquele dianteiro lá em cima. Motor 3. Tá aqui. E motor 4 lá em cima. Fechou? Então, perfeito. E o que que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que configurar... Ah! O sentido de rotação dos motores. Né? De novo. Tudo que eu precisaria ir lá no BLHeli, eu não vou precisar mais fazer isso. Vou clicar aqui em Motor Direction. I understand the Risks. E vamos lá, ó. Eu posso fazer Wizard ou Individualmente. Vamos pedir aqui, ó. Pra ele fazer Individual. Vou clicar no Motor 1 aqui. Que é esse aqui, ó. Ele deu uma aceleradinha, ó. E virou. Vocês viram, ó. O que que acontece? Ele está virando no sentido incorreto. Ele é pra virar aqui no sentido horário. O meu motor aqui, ó. Tá virando no sentido anti-horário. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar em Reverse. E, ó. Vou mandar ele virar no sentido horário. Ah, tá. Pera lá. Normal. E mandar clicar aqui, ó. Ou seja, eu... Agora está certo? Tá certo agora. Né? O Motor 2. Lembrando, o motor aqui de cima. Ele está virando conforme a foto ali que eu tenho que clicar? Tá. Tá virando. Motor 3. Está virando correto? Está virando corretamente. E o Motor 4. A mesma coisa. Se eu clicar aqui em All, ó. Ele vai virar os quatro motores ali ao mesmo tempo. Tá. Então, lembrando, ó. Se eu precisar inverter, eu ponho aqui em sentido normal ou reverso. E eu coloco a configuração. Clico em Close aqui. E resolvi o sentido de rotação dos meus motores. Vou de novo aqui no Master. Acelero tudo. Coloco o dedo lá no motor pra ver se ele está certinho. Por quê? Se ele... Opa, eu tirei aqui do meu apoio. Se não tiver correto, pessoal. Deixa eu dar stop aqui. Se não tiver com o sentido de rotação correto. O que vai acontecer? Simples. O drone não vai voar direito. Ele vai ficar capotando na hora que você liga. Tá. Vai ficar uma baderna. Então, é isso que a gente precisa fazer. Antigamente a gente precisaria de um outro software pra fazer isso. Hoje não é mais necessário. Fechou? Agora aqui, ó. OSD. Pra eu configurar o OSD, primeiro eu preciso configurar o vídeo transmitter. Certo? O que que acontece, pessoal? A gente já configurou lá que o meu, o ART3 é do meu transmissor de vídeo e tá no modelo IRC Trump, que é o tipo de transmissor, o protocolo de comunicação desse meu VTX. O que que acontece, pessoal? Ele não vem pré-configurado. Então, o que que a gente faz? Se você seguir essas informações que tem aqui, a gente precisa pegar o arquivo com a tabela dos canais. O link aqui, dessa versão do Betaflight, tá com, por algum motivo, tá quebrado, né? Então, eu já baixei o VTX Tables do VTX que a gente usou aqui, né? E eu vou deixar no link aqui embaixo pra vocês. Então, eu vou aqui carregar do arquivo, VTX IRC Trump e tudo mais. Vou clicar em abrir aqui. Vocês vão ver que ele vai preencher a tabela de canais aqui. Tá ok? E o que que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, ó, pra sempre conectar, pra ele iniciar na banda R no canal 2, que eu gosto de usar. E com qual potência? 200 miliwatts, tá? E vou dar aqui um save, que o que que ele vai fazer? Toda vez que eu ligar o drone, vai tá no canal R2 com a potência de 200 miliwatts. Depois, se eu quiser, eu posso mudar. Tá ok? Aí a gente vem aqui em OSD. Isso aqui, pessoal, é muito particular de cada um pra vocês, tá? Eu vou colocar aqui no formato PAL, né? O NTSC, não, o NTSC, porque a minha câmera é 16x9, né? E o que que eu vou colocar aqui, marcar de opções aqui? Eu vou escolher aqui, ó, o Craft Name. Cadê aqui? Craft Name. Craft Name. Que tá aqui, regra. Eu gosto de deixar aqui em cima, tá? O Craft Name. Eu vou colocar o Flight Time. Flight Time, Flight Time. Eu vou colocar o Fly Mode aqui também, ó. Que tá em Angle, já que agora tem, né? Nesse aqui tem, eu não costumo usar isso daí. O Tempo de Voo, né? Deixa eu ver se tá em Timer aqui, ó. Timer. Aqui, que ele tá, o tempo que tá armado, o drone. Ok? Tá ali. E a minha bateria, né? O Warnings ali que a gente tem. E o Battery Voltage. Aí, Fabiano, eu quero colocar o percentual. Desculpa, gente. O percentual de bateria não serve pra nada, tá? Então, vou colocar aqui, ó. 16.8 volts. Vou salvar uma coisa importante, pessoal. Font Manager. Tá aqui atrás de mim, aqui do Fabiano, tá? Sempre o botão. Clica nesse Font Manager aqui. Eu gosto do Bolt, tá? E clica em Upload Font. Por quê? Pode ser que, quando você carregou o Betaflight, não carregou as fontes do OSD. Sendo assim, não carregou as fontes, na hora que você ligar, ele vai ficar com aquele monte de V na tela. É porque você não carregou as fontes. Ok? Então, só fazer o Upload das fontes aí que vai ficar beleza. O que que nos falta fazer aqui pra poder voar? Nada. Na verdade, falta ajustar os PIDs. Mas isso eu vou primeiro voar, e daí eu ajusto. Certo? Mas falta uma coisa assim. Lembra do receptor ali, ó? Que a gente tava lá com 989 e 2012. O que que acontece, pessoal? Pra ficar uma informação legal aqui no meu drone, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar, vir aqui no CLI e digitar o seguinte comando. 989 e 2012. Deixa eu ver lá. Deixa eu voltar. Puts, desculpa, gente. Deixa eu conectar aqui e voltar aqui, ó. Receiver. 989 e 2012. Vou entrar aqui no CLI e vou colocar o seguinte comando, ó. RX range, canal 0, 989, 2012. Vou pegar aqui, ó. RX range, canal 1, 989, 2012. RX range, canal 2, 989, 2012. e RX range, canal 3, 989, 2012. E vou clicar aqui, ó. E escrever save e dar um enter. O que que isso fez, pessoal? Esse comando fez com que o meu Betaflight aqui saiba que o mínimo do meu acelerador é mil e o máximo, dois mil. A mesma coisa no PIT, no YOL, desculpa, no PIT e no ROW. Ou seja, eu tenho todo o meu range do meu rádio configurado direitinho aqui pro meu drone. Fechou, pessoal? Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou salvar. Clico um monte de vezes. Vou desconectar. Quando eu desconectei e eu tô sem hélices aqui, pessoal. Deixou? De novo, só ligar. Apoiar aqui, colocar nos meus apoios. E eu vou pegar e vou filmar pra vocês agora aqui com o celular mesmo, tá? Então, o que que nós temos agora aqui, ó. Lembra do botãozinho do beeper, né? Se eu apertar agora, ó. Eu perdi meu drone. Eu vou conseguir ativar a localização. E aqui, ó. No meu rádio, eu vou armar, ó. Já ligou todos os meus motores. E tá funcionando tudo ok. Tá bom? Então, tô aqui mexendo, ó, tá? Tudo redondinho. Fechou, pessoal? Opa! Bati aqui. Tava aqui. E o beeper também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. O que que falta agora desse projeto usando o Betaflight? Só ajustar os PIDs, tá? Deixa eu desligar aqui que eu tô cozinhando o meu VTX ali. Que ele tá 200 miliwatts, né? Tá cozinhando tudo lá. Então, agora, pessoal, o que que eu vou fazer? Vou voar, né? E eu já cansei de falar. Eu tô com um problema, tô reformando a minha casa, né? Tá difícil os finais de semana. E quando eu tenho tempo, chove. Que nem esse final de semana, choveu de novo. Final de semana que eu tô gravando o vídeo. Espero que no futuro breve eu consiga fazer isso e mostrar pra vocês, tá? Vou configurar com duas baterias, usando esse tijolo aqui, uma zip de 4.000 miliamperes. E também vou usar uma de 1.500 miliamperes, que o drone vai ficar mais ágil, mais legal. Voa menos tempo, mas fica legal também. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Quer saber mais sobre isso, querer fazer por si só todas essas configurações? Tem o curso aqui do canal. Se inscreve lá no curso, faz o curso que é, com certeza, é bem útil. Tem mais de 130 alunos já e todos muito contentes com tudo aquilo que aconteceu. Tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Um abração e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.